E como ela é a Jauve, passa de nave, quem passou de bike ela viu Agora ela se abriu porque vê vantagem, particularidades E a firma adquiriu, quando explodiu Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que atormentam as perversas, nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade, humildade e transparência Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que atormentam as perversas, nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade, humildade e transparência E como ela é a Jauve, passa de nave, quem passou de bike ela viu Agora ela se abriu porque vê vantagem, particularidades E a firma adquiriu, quando explodiu Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que atormentam as perversas, nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade, humildade e transparência Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que atormentam as perversas, nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade, humildade e transparência É a rede de JB Mix Tesouro do Mike 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 Tesouro do Mike